Olha gente, nessa loja aqui, etiqueta rosa no térreo mesmo, o número é 224 Tem esses modelos de blusas, olha que lindo gente Eu pedi que minha mulher venha falar o preço aqui pra vocês saberem de algumas coisas Só que estão a partir de 40 reais E essa loja é só no atacado, a partir de 6 peças Só que eu achei bacana mostrar pra vocês porque tá bem bonito Só que vocês vêm com umas 3 amigas, cada uma compra na hora e duas, já sai Então eu vou perguntar pra ela Moça, tá quanto essa daqui? Essa rosa? 45, 45 45 45 45 É esses modelinhos de amarrar é 45 Olha, tem essa calça bem bonita 69 Aí eu vi que tem essa rodeninha aqui que não é de amarrar Ele tá quanto? Ele tá 45 também 45 também Ah, às vezes também se quiser não precisa amarrar, ela usa como camisa ou como colo Ah, tá Então dá pra usar como camisa Todas dá pra usar como camisa ou assim de amarrar E tá 45 também Qual que é a blusa mais cara assim, meus amigos? Que você falou O valor? É 49 A peça mais cara vai ser 69 A peça mais cara é 69 E todas, tá gente? Então camisa vai ser no máximo 50 reais E tem bastante modelinho, ó Ó, tem essa calça Bonita também Deixa eu ver aqui umas camisas de frio E essa aqui? Ó, tem essa aqui que tá num tom meio vinho No vídeo parece ser mais claro do que é E o som tá super alto Dá pra amarrar Como dá pra usar Acho que essa aqui é só pra amarrar mesmo, hein? Olha, gente, esse macacão Não é de frio, né? Saímos do foco Mas deve ser uns 70 reais Tem esse shortinho veludadinho, gente Não sei quanto tá Porque tá tudo muito cheio Tem muita gente aqui na loja Mas deve ser uns 50 reais, né? Tem esse shortzinho aqui de veludo, ó Ó, com bolsinho Não, é uma saia, gente Minha irmã tá pegando mais uma camisa Olha essa que bonita, gente Branca Tem o detalhe ali no pescoço E de renda De renda, transparência Tudo Olha que linda, gente Essa daqui Ai, pena que eu não sei quanto que tá Mas deve ser isso, né? Uns 40 De 45 De 45 a 55, tá, gente? As blusas Ah, o colete Já colocaram 70, não é? 70, 80 reais Do colete, tá? Olha que bonito esse tom Ai, tem essa sainha, ó Faz um conjunto Mimar demais, né, gente? Obrigada Ela tá segurando E é de alfaiataria, tá? Tem essa camisa Nossa, é uma camisa Olha que bonita Nossa, olha o detalhe da manga No máximo essa aí vai ser 55 reais Mas só que tá bonita, hein? Vamos combinar Tem esse macacão que ela vai mostrar, ó De uma manguinha De... com bolso Bem bonito Deve ser uns 90, talvez? O máximo é 69 Ah, o máximo da loja O máximo é 69 Então tá bem pronta Olha, gente, que lindo esse shortinho de linho Deixa eu perguntar quanto que tá isso aqui, vai A moça tá bem aqui Vou ver se ela fala Olha que lindo Tá 49 reais Short de linho Bem bonito Dá até pra você usar um short assim Com uma camisa dessa Fica bem bonito Ô, Edna, eu não gravei esse Você tava no pause Gente, esse daqui, ó É 45 reais Esse blazer tá bem bonito De linho Bem bonito Corrado E é isso, então